Salve, salve, heróis! Tom Leon, mais uma vez, canal Rush My Magic. Dessa vez, galera, trazendo um vídeo pra vocês, um vídeo curto, simplesmente pra mostrar essa luta aqui pra vocês, porque vocês falam, ah, sua musa é um absurdo, sua mira é uma estúpida, e o pessoal esquece que eu tenho um Jacob muito forte também, e é justamente o Jacob que vai ser o foco dessa luta, e vocês vão entender o porquê. Cara, que luta sensacional. Tem um size despertado ali, hein? Preste atenção nisso, galera. Tem um size despertado ali. Cara, que luta foi essa? Eu realmente fiquei bobo com o que aconteceu nessa luta. Bem. Temos aí, o size fazendo as artes dele, né? O Jacob pulou primeiro, isso foi muito bom, só que pulou nos tokens, isso foi muito ruim. Minha musa não pega direcionamento pra jogar ultimate no gridlock, e aí o green joga o silêncio e o gridlock tira o silêncio, e a musa, ah, a murph dele já vai jogar ultimate pra cima da gente, a minha mira já marca a murph dele ali, e agora ele vai... Olha, o size dele, só marcando o meu Jacob ali, beleza. Morreu a murph dele, recebeu a minha musa. Não adiantou muita coisa. Agora, vamos marcar o Jacob ali dele, beleza. Marca o Jacob, olha, perdi o Blaine, perdi a musa. Ele vai perder o Jacob, agora matou o meu size, ele vai perder o gridlock, só que o gridlock com a tela, e aí vai dar ruim, irmão. Olha só o que a minha mira vai fazer, ó. Pum! Quase mata o size com uma só, e o size consegue recuperar e começa a se encher. Lá em cima, por sorte, essa ultimate da mira não foi no meu Jacob, e olha isso. Olha quanto de HP tem a mira dele, e o size despertado ainda tá com o HP muito bom. Aí o meu Jacob pula e consegue encher pra cacete, graças a ultimate, né? Mas tem a mira, cara, é mira, né? É mira contra o Jacob, o negócio é bizarro. O size tá batendo ali, bateu mais. O meu Jacob lá embaixo de novo, agora ele pula pra cima do size, acertando mais um pouco da mira. Olha só o HP que a mira já foi. Matou a mira, o size começa agora o desespero de não deixar o HP cair, né? O size tá naquela, não vou deixar meu HP cair, não vou deixar meu HP cair. Quando entrou esse escudo, eu me desesperei, porque eu falei, minha ultimate não vai encher a tempo, e eu consegui matar essa desgraça. Mas aí ele deu essas porradas aí, a ultimate entra, e olha, faltando um segundo pra acabar o tempo. E eu lembro a luta. Isso era 1 e 59. Eu comecei a luta 1 e 56, só que tá lento aqui o computador, e demorou 3 minutos pra acabar essa luta. Quando acabou, eu consegui entrar no top 200, e ganhar a premiação de top 200. Um cara ainda tentou me derrubar, mas já era depois das duas, então não ia fazer diferença. E tá aí. Jacob contra Mira e Saizo. Dois danos físicos pesados. Então, fica o detalhe aí pra quem anda falando que o Jacob é... Eu mesmo falo, o Jacob não é tão bom contra físico. Não é. Mas, se ele estiver bem estruturado, se você estiver culpado com os negócios corretos, acima do level 90, você tem muita coisa pra dar resistências físicas ao Jacob. ao Jacob, você tem as runas, você tem a besta-fera pra fazer investimento, você tem a academia. Cara, a minha academia aqui, ela dá uma resistência mais, é uma resistência física enorme pra todo mundo do meu time. Como meta é maior físico, o meu principal foco é investir em resistência física. Meu Jacob consegue aguentar bem graças a ele. Vocês viram, meu Jacob não morreu na batalha. O time do cara tinha um dano físico carregado. Tudo bem, não tinha o gridlock despertado ainda. Mas, ainda assim, foi lucrativo pra ele não ter, né? Já que o gridlock encheu mais rápido. Então é isso, galera. Eu queria mostrar aí que o Jacob, mesmo sendo muito bom com resistência mágica, isso a gente já falou várias vezes aqui, ele pode ser muito bacana pra resistir a dano físico também. Então é isso, galera. Vou partir nessa. Valeu aí. Abraço. Eu fui. Tchau. Tchau.